Olá amores, meu nome é Camila Godoy, eu sou uma das mulheres da banda Clandestinas e este é o 17º episódio dos Diálogos Clandestinos, a minha coluna semanal para a revista Diálogos do Sul. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, corre lá e se inscreva. Se você gostar deste vídeo, compartilhe-o com as pessoas que você ama e por favor, dê um like e também fortaleça a nossa luta. Um instrumento que eu toco é o contrabaixo. Eu amo o som dos graves, amo fazer os grooves, amo fazer algumas frases melódicas e a minha namorada, a Gabi, apelidou o meu instrumento de contra-macho. Eu adotei este apelido para o meu instrumento e toda vez que eu conto para as pessoas olha, eu toco contra-macho, eu sou contra-machista da banda Clandestinas. Eu sou recebida com bastante alegria, as pessoas consideram um close certo, uma expressão lacradora. No entanto, eu fui questionada recentemente por um jornalista que me perguntou o seguinte Camila, dizer que você toca contra-macho não esbarraria na misandria, num ódio aos homens? Como a entrevista foi por escrito, eu esbocei uma primeira resposta e após uma reflexão eu fiz um pequeno ajuste, um detalhezinho que para mim fez muita diferença. Vamos ver. Na primeira versão da minha resposta, eu escrevi o seguinte Quando eu uso o trocadilho contra-macho para me referir ao meu contrabaixo eu me permito autodenominar contra-machista e esta expressão remete a uma postura contrária às pessoas que se engajam de forma voluntária e consciente no machismo. Após refletir, eu alterei a resposta para a seguinte Quando eu uso o trocadilho contra-macho para me referir ao meu contrabaixo eu me permito autodenominar contra-machista e esta expressão remete a uma postura contrária àquela de pessoas que se engajam de forma voluntária e consciente no machismo. Com a mudança deste pequeno detalhe, eu me senti mais confortável com a minha resposta Afinal, quando eu digo que sou contra-machista quando eu digo que toco contra-macho eu desejo expressar uma luta contra posturas machistas e não contra pessoas, não contra homens Eu combato as posturas machistas que as pessoas venham a adotar Eu sou uma mulher muito aguerrida e bastante intensa quando eu combato as violências e as injustiças que o patriarcado impõe a todas nós mulheres com todas as nossas diversidades No entanto, como educadora, eu acredito também fortemente no papel transformador da educação E como educadora, quando eu tenho uma prática pedagógica eu não desejo destruir a outra pessoa Eu não desejo eliminar a outra pessoa Eu não desejo linchar a outra pessoa Eu desejo construir pontes para um diálogo Para um diálogo que favoreça a transformação de um conhecimento prévio num saber novo Num saber novo que favoreça a justiça social para todas, todes e todos nós Agora voltemos à pergunta que originou estas reflexões Ela foi anunciada por uma pessoa que se declara homem Um homem branco Talvez heterossexual Talvez cisgênero Eu não lhe perguntei a respeito E ele não deu maiores informações Mas vamos supor que a pergunta tenha sido enunciada por um homem branco, cisgênero, heterossexual A minha reação poderia ter sido a seguinte Como assim esse homem, esse macho, branco, hétero, cis Está questionando a mim, feminista? Eu poderia deslegitimar a pergunta a partir da sua origem Da fonte de quem enunciou a pergunta Mas, ao contrário, eu acolhi a pergunta e fiz uma reflexão a respeito dela E acho legítima a pergunta Uma coisa que eu quero dizer para vocês é que eu acho importante separarmos os questionamentos das suas fontes Pelo menos no momento inicial Será que não é pertinente este questionamento? Independentemente de quem está fazendo este questionamento É algo que a gente deve levar em conta É claro que a maneira como a gente vai, depois, transmitir a nossa resposta ou não Vai depender com certeza do contexto, do que está em jogo De quais disputas estão sendo travadas E de quem, com certeza, está enunciando a questão Mas, a priori, uma questão nunca deve ser ignorada Apenas devido à sua origem Devido à pessoa que enunciou a questão Gente, eu vou desenvolver esta conversa em dois vídeos Porque eu vou ser muito sincera Eu não curto gravar vídeos longos Então a gente vai ter parte 1 e parte 2 E a intenção é refletir sobre o quanto a cultura do cancelamento Pode esbarrar, usando a expressão do menino que me entrevistou Poderia esbarrar num linchamento virtual Tá bom? E eu vou deixar como uma introdução para o próximo vídeo Uma reportagem, um trecho de uma reportagem que eu li Sobre o lançamento de um livro Um livro que foi lançado em 2020, no ano passado Corrigindo A reportagem que eu li foi publicada no ano passado O livro foi publicado em 2015 Vamos lá De acordo com o livro Linchamento A Justiça Popular no Brasil Escrito pelo sociólogo José de Souza Martins Nos últimos 60 anos Cerca de um milhão de brasileiros Participaram de ações De justiçamento De rua Amores, por favor Não me cancelem Pelo menos até o episódio 18 Para eu poder concluir a nossa conversa Um grande beijo a todas, todes e todos E até o nosso próximo encontro aqui Nos Diálogos Clandestinos Jornalismo independente Análises Opiniões O porquê atrás dos fatos Contribua com o nosso projeto Faça uma assinatura da Diálogos do Sul E até o próximo encontro aqui Eu vou poder concluir a nossa conversa